Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje, a gente vai fazer esse porta-pano de prato, porta-fósforo, tá? Tem um bolsinho aqui, ó, pra gente colocar o fósforo, o isqueiro, bem simples, mas bem bonito, bem legal. Você pode tá fazendo da cor que você preferir, da cor que você mais gostar. Essa videoaula é um pedido de uma inscrita aqui do canal, eu já peço perdão por não ter anotado o nome dela, só anotei o pedido dela e acabei que não anotei o nome. Mas, se ela assistiu o vídeo, ela vai saber que foi ela que pediu um porta-pano de prato com porta-fósforo. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, então, vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, pra aula de hoje, a gente vai usar a barbante número 6, eu vou usar na cor cru e nesse magenta, tá? Vou usar a agulha número 3, tesoura, uma argolinha, ó, de 5 milímetros e essa daqui eu acho que é de 20, se eu não me engano, tá? Mas vocês já devem saber aí qual é. Eu vou deixar certinho aqui no vídeo, passando na tela pra vocês as medidas da argolinha, tá bom? Então, a gente vai precisar, essa daqui é de acrílico, ó, e essa daqui é de plástico, tá? Mas tem como fazer de garrafa também, já vi alguns vídeos aqui no YouTube bem legal. Então, vamos lá começar? Pessoal, eu vou pegar aqui o meu barbante cru, tá? E vou envolver aqui toda a minha argolinha com pontos baixos, tá bom? Então, vou dar aqui, ó, minha laçadinha, você pode fazer do jeito que você preferir aí a sua laçada inicial, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu só vou envolver toda a minha argolinha aqui com ponto baixo, tá? Você vai envolver ela até preencher toda ela e não ficar espacinho nenhum. Não tem uma quantidade de ponto certa, porque vai dar atenção do seu ponto, tá bom? Mas é isso que eu vou fazer. Vou envolver ele aqui todo de ponto baixo e volto com vocês, tá bom? Bem fácil, bem simples, você vai fazer ponto baixo em toda a argolinha. Ó, pessoal, dei toda a volta aqui na argola com pontos baixos. Agora, eu vou finalizar aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez, eu vou fazer, ó, um ponto baixíssimo, tá? Só, deixa um pouco folgadinho, não faz muito apertadinho pra você conseguir fechar aqui a carreira. Então, finalizei aqui. Então, agora, a gente vai subir aqui, ó, três correntinhas, vou fazer uma, duas, três. Vou fazer mais duas. Uma, duas. Eu vou pular dois da base, ó, um, dois, no terceiro eu vou pôr um ponto alto. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou pular dois da base, vou lá no terceiro. Vou fazer um ponto alto. Tá? Vou intercalar aqui. Duas correntinhas, pulo dois pontos da base, aqui tá na argola, e faço no terceiro um ponto alto, ó. Um, dois. Um, dois. No terceiro eu faço um ponto alto, tá? A gente vai intercalar aqui pra dar toda uma volta nessa argolinha aqui, ó. Tá? Desse jeito. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, fiz só uma correntinha porque me sobrou só mais um ponto alto. Ponto baixo de base, ó. Tá? Aí, eu vou na terceira correntinha aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, daqui, eu vou subir, ó, uma, duas, três correntinhas. Eu vou precisar colocar aqui, agora, quatorze pontos altos. Vou intercalar aqui, ó. Fiz uma, três correntinhas que vai me servir como um ponto alto. Então, aqui eu vou colocar um ponto alto, mais um ponto alto no espacinho aqui, ó, de correntinhas, tá? Aí, aqui em cima desse ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Então, aqui a gente já tem quatro pontos altos. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vou fazer mais um aqui, tá? Quatorze. A gente vai precisar de quatorze pontos altos aqui, tá? Ó, ficou assim por enquanto. Deu toda a voltinha. Ajustar ele vai ficar certinho, tá? Quando você ajusta ele. Então, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se foca aqui pronto. Vai ficar aqui. Quatorze pontos altos eu fiz aqui, ó. Com dois pra cada espacinho, tá bom? Agora, eu vou virar, ó. E vou subir três correntinhas. Um, dois, três. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. Um ponto alto. Aí, vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base. Vou no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um da base. Vou no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um da base. Vou no próximo. Faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha. Vou pular um da base. Sobraram dois aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. E o último ponto alto. Que é na terceira correntinha que a gente subiu aqui, ó. Tá? Então, ele ficou assim, ó. Dois pontos altos. Uma correntinha. Pulei um da base. Um, dois pontos altos. Uma correntinha. Pulei um ponto da base, tá? Aí, agora, eu vou virar. Virando a próxima carreira, eu vou fazer tudo de ponto alto. Subi três correntinhas. Vou fazer o próximo ponto alto. Aí, onde tem a correntinha, eu coloco um ponto alto. Aí, onde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Vou fazer os quatorze pontos altos novamente. Igual a primeira carreirinha, tá? Eu vou intercalar agora, sim. Uma carreira toda de ponto alto. A próxima, dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo um da base. Tá? Uma carreira de ponto alto. A próxima, dois pontos altos. Uma correntinha. Pulo um da base. Então, a gente vai fazer esse processo aqui. Eu tô finalizando aqui a carreira de ponto alto. Finalizando, chegando aqui na última. Na última, eu faço um ponto alto na terceira correntinha. Então, isso aqui eu vou repetir. Eu vou repetir por quatorze carreiras. Vou fazer uma, duas, três. Vou fazer mais três. É, onze carreiras. Doze, treze. É, eu vou fazer mais onze carreiras. Tenho três aqui. Vou finalizar com a última carreira de todos os pontos altos, tá bom? Então, agora, essa próxima carreira, eu vou fazer dois pontos altos, ó. Vou subir aqui três correntinhas novamente. Um ponto alto no próximo ponto. Aí, faço uma correntinha. Pulo um da base. Vou no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Então, eu vou intercalar aqui até completar quatorze carreiras, tá bom? Então, eu vou fazer isso. E na sua argolinha minozinha, você já pode envolver ela. Então, quando você finalizar aqui, você vai arrematar e vai envolver essa argolinha de ponto baixo também, tá bom? Ó, pessoal, eu fiz aqui, não fiz quatorze, tá? Eu fiz só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove carreiras, tá? Intercalando uma de pontos altos, a outra de dois pontos altos, uma correntinha pulando a base, tá? Aqui, como eu falei, tem quatorze pontos altos de base, tá? Pra ficar certinho aqui. Então, eu fiz aqui as nove carreiras. Eu não vou usar aquela argolinha menorzinha. Porque como é barbante, aquela menorzinha é melhor pra linha de seda, linha Anne, tá? Eu vou usar essa daqui, ó, de cinco centímetros, tá? Essa daqui é de dez e essa é de cinco. Então, eu achei melhor pra colocar aqui, ó. Tá? Porque é barbante, então, não vai ser... Não vai dar certo. Então, aqui, fiz nove carreiras, nove carreiras. Eu vou finalizar aqui, ó. Vou arrematar meu fio, tá? Só vou dar um nozinho aqui, porque depois a gente esconde tudo. Tá bom? E agora, eu vou só passar pontos baixos em volta dessa argolinha aqui agora, tá bom? Ó, pessoal, o lado certo da minha peça é o lado que eu comecei essa carreira aqui, ó. Tá vendo? É o lado direito. O lado avesso é esse, ó. Tá vendo? Não, perdão, me enganei aqui, ó. Esse é o lado direito, que é de onde eu comecei a fazer meus pontinhos aqui, ó. Primeira carreira de 14 pontos altos. Aí, aqui é o meu lado avesso. Então, pra minha peça ficar certinha, ó. Eu vou virar ela do lado avesso e vou grudar... Direito com direito, tá? Eu vou vir aqui, ó. Direito com direito. Tá vendo a pecinha daqui? Tá no direito, a minha argolinha. Tá no direito e a minha peça aqui tá no direito. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou passar pontos baixíssimos. Vou vir e colocar ponto baixíssimo. Vou pegar aqui no meu ponto e vou pegar lá no ponto da minha peça. E vou vir e colocar ela aqui, ó. Um. Vou fazer 14 pontos baixos aqui. Pontos baixíssimos. Baixo, não. Não vai ficar mais grosseiro. Pontos baixíssimos, tá bom? Vou pegando lá na frente, aqui na frente e lá atrás. Por 14, tá? 14 pontinhos e vou pegando. De pontos baixos, baixíssimos. Perdão, é ponto baixíssimo. Pego lá, volto pra cá. Ó, passo minha agulha aqui, encontro meu pontinho lá atrás, puxo o barbante pra cá. Até puxei demais agora, tá? Passo aqui, encontro meu pontinho lá atrás, puxo meu pontinho pra cá. Até ficar aqui, ó. Os 14 pontinhos que tem que finalizar com 14 pontinhos que a gente começou, tá? Porque a gente começou com uma carreira de pontos altos, 14. E vamos finalizar com uma carreira de 14 pontos altos, tá bom? Ó, tô chegando aqui no final, ó, pegando o penúltimo ponto com ponto baixíssimo. Vou pegar o último agora. De ponto baixíssimo, tá? Ó. Só vou alargar aqui pra mostrar pra vocês como vai ficar, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Ó. Minha peça vai ficar assim, ó. Tá vendo? Se eu fosse fazer com aquela argolinha menor, não ia dar certo. Não ia dar certo com a argolinha pequena, porque eu tô trabalhando com barbante, tá bom? Então, é isso, ó. Ficou assim, daqui eu já vou arrematar meu fio, porque aqui já deu certo. Antes de arrematar, eu sempre dou uma laçadinha, ó. Aí, depois, eu puxo o fio. Tá? Aí, ficou assim, ó, tá vendo? Ficou do lado aqui, ó, o lado avesso, e aqui é o meu lado direito. Ficou assim a peça. Você vai ajustando que vai ficar certinho depois. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o bolsinho do fósforo, tá? Do fósforo, pode ser o isqueiro, pode ser o que você usa aí. Então, vamos fazer agora o suportezinho aqui, o bolsinho. A gente vai subir uma, duas, três, cinco carreiras, tá? Mais ou menos. Acho que se chegar até aqui, ó, já tá bom. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá? A gente vai subir cinco carreirinhas. Eu vou mostrar agora pra vocês como a gente vai pegar aqui. Agora, pra gente fazer o bolsinho, ó, eu tenho que colocar minha, meu barbante aqui, ó, no pezinho do ponto que eu comecei, ó, tá? Tenho que colocar meu barbante aqui pra gente começar a fazer o pontinho. O primeiro pontinho, a gente vai repetir, vamos fazer mais uma carreira agora de pontos altos, tá? Então, eu vou subir aqui, ó, minha carreirinha novamente. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer primeiro as correntinhas pra subir o meu ponto alto aqui. E aí, pra eu pegar toda a linha aqui, solto, desfio. Ó, fiz no pezinho do meu ponto aqui, amarrei meu fio, vou subir uma, duas, três. Eu posso até dar uma viradinha aqui, ó. Eu preciso encaixar meus pontinhos onde eu já tava aqui, ó, tá? Nos espacinhos que eu fiz o ponto pra subir, eu tenho que ir encaixando meus pontos, meus 14 pontos altos novamente, tá? A gente tem que dar um jeitinho de encaixar ele aqui pra começar a subir nossa outra telinha pra fazer o bolsinho, tá? Tenho que colocar 14. Aonde a gente fez os 14, eu tenho que colocar mais 14 pontos altos aqui. Ó, você consegue encontrar o pontinho e vai fazendo, colocando, tá? Vou dizer aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito... Vai encaixando aí, nove... Dez... Onze... Doze... Encaixar aqui, treze... Quatorze, é o último, né? Lembra que a gente fez o último aqui, a gente pode até achar uma correntinha aqui, ó, e colocar o último. Pra não ficar tão separadinho aqui. Ó, tá vendo? O de trás ainda continua do mesmo jeito, tá vendo? Aí, agora, eu tô subindo aqui, ó. Aí, agora, eu vou voltar de novo e vou fazer uma carreira de dois pontos altos, ó. Vou virar aqui, subir uma, duas, três. Aí, vou fazer no próximo um ponto alto, como a gente vinha fazendo. Uma correntinha, pulo um da base, vou no próximo, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Desfiou aqui, meu fio. A gente só vai repetir o que a gente já vinha fazendo. Agora, a gente vai fazer cinco carreiras. A gente fez nove, vamos fazer só cinco, tá? Agora, de... Intercalando aqui, carreiras de ponto alto, carreiras de dois pontos altos, uma correntinha, pulo um da base, certo? Cinco carreiras, finalizando com... Vamos finalizar com a quinta carreira de pontos altos. Ó, pessoal, fiz aqui, ó. Finalizei. Uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Daqui mesmo, eu já vou cortar meu fio, tá? Vou fazer uma laçadinha aqui, ó, e puxar. Por quê? Porque agora, a gente vai vir com acabamento. E o acabamento já é fechando esse bolsinho aqui, ó. Vocês vão ver como ele é fácil. Bem fácil de fazer. Como eu vou começar ele, ó? Vamos pra gente dar a volta inteira nele. Então, eu tenho que começar o meu acabamento aqui, porque eu quero o acabamento aqui no bolsinho também. Se você não quiser o acabamento no bolsinho, pode deixar. Então, agora, com o barbante com essa cor aqui, é o magenta, tá? Mas você pode usar amarelo, a cor que você quiser pra acabamento. Né? Você fazendo com o cru, você pode usar qualquer outra cor. Então, eu vou colocar meu fio, ó. Na primeira correntinha aqui que a gente subiu, ó. Uma, duas, na terceira. Primeira não, na terceira. Vou aqui colocar meu fio, tá? Coloquei meu fio aqui, eu vou subir. Uma, duas, três. Três. Três correntinhas. E aí, eu vou colocar, ó, mais um ponto alto no mesmo lugar aqui, tá? Aí, eu vou pular um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu venho e faço um ponto alto. Vou pular um, dois, no terceiro eu faço um ponto baixo, subo três correntinhas. Faço um ponto alto aqui. No mesmo lugar. Pulo um, dois, no terceiro, faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. No mesmo lugar, eu coloco um ponto alto. Aí, agora, eu vou pular um, dois, vai sobrar um. Só que aí, eu vou pegar ele junto com o pontinho aqui, ó, da lateral, tá vendo? Tá vendo a lateral aqui, ó? Eu vou vir pegar ele junto com o último pontinho aqui, ó. Vou fazer meu ponto baixo aqui, junto deles. Juntando, unindo as duas partes, ó. Tá vendo? Aí, eu vou subir três correntinhas, novamente. Uma, duas, três. Vou colocar um ponto alto. Lembra de pegar lá atrás, tá? Pra não ficar solto. Aí, vou pular o ponto alto aqui, ó. Vou vir no meu... Na próxima carreira. Tem essa primeira carreira, eu vou na próxima. Faço o meu ponto baixo. Vou subir uma, duas, três. No mesmo lugar, um ponto alto. Você pode até fazer com dois, tá? Eu vou fazer só com um mesmo. Aí, pulo uma carreira, vou lá no ponto... No próximo, na próxima carreira, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três. E vou e faço um ponto alto aqui no mesmo lugar. Ó, tá vendo? Finalizei aqui, eu vou pegar ele aqui, ó. Já tô indo pra lateral pra dar a volta na nossa argola maior. Subo uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. Ó, como ele tá ficando. Tá vendo? Aí, ele já vai fechando aqui, ó. Frente com o verso, tá? Já vai fechando o nosso bolsinho aqui, ó. Como é o fósforo, não tem perigo de cair, porque não é uma brecha tão grande. Mas, aí, vai ficar assim o acabamento. Aí, agora, ó, a gente vai vir aqui, dar essa volta aqui. Eu vou vir pra dentro do espacinho? Não, posso vir pra dentro do ponto, ó. E fazer meu ponto baixo. Aí, subo três correntinhas. Faço mais um ponto alto no mesmo lugar. Pra ficar mais gordinho aqui, mais fofinho. Vou no próximo ponto, pulo o espaço, vou no ponto alto, faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Ó. Pulo o espaço, vou no ponto alto, faço meu ponto baixo. Pulo três correntinhas. E faço um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu vou fazer isso, ó, em toda a volta aqui, ó. Tá? Em toda essa volta. Chegar aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Unir essas duas partes aqui, igual essa. Tá? Aí, eu vou subir aqui tudo a lateral, dar a volta aqui. Mas, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Quando eu chegar aqui, ó. Ó, pessoal, dei a volta toda aqui, ó. Tá vendo? E agora, cheguei na outra lateral aqui, ó. Vou continuar fazendo o acabamento e já unindo as duas partes, tá? Finalizei aqui, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. E faço um ponto alto. Dou um espacinho de uma carreirinha mesmo. Aí, vou lá atrás, ó. E pego... Vou lá atrás e pego meus dois pontinhos, ó. E faço o meu pontinho baixo. Volto, faço três correntinhas. E volto aqui, ó. E faço um ponto alto. Os fiozinhos, a gente arremata tudo depois, tá? Aí, pulo aqui, dou o espaço, ó, de uma carreirinha novamente. Pego os dois pontinhos aqui, ó. E faço o meu ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Volto, faço um ponto alto. Como eu falei, você pode fazer dois, três, né? A quantidade que você achar que vai ficar legal aí. Eu achei com um, ficou legal. Ó, peguei o meu pontinho aqui da frente, ó. Vou pegar o meu pontinho lá de trás. E vou fazer o meu ponto baixo. Subo três correntinhas. E volto, faço um ponto alto. E daqui, eu vou subir agora aqui, ó, nessa parte, tá? Vou subir aqui e vou passar até chegar aqui novamente, fazendo esse mesmo trabalhinho. Tá? Vou subir uma, duas, três. Vou voltar, vou fazer um ponto alto. Vou lá, ó. Faço um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três. Vou voltar, fazer um ponto alto. Vou lá. Dou um espaço de uma carreira. Pego no espacinho do ponto. Faço meu ponto baixo. Subo três correntinhas. Volto. Faço um ponto alto. Aqui não tem segredo, né? Muito fácil, ó. Aí, aqui já vai vir, ó, no pezinho do meu... Do começo dos meus pontos baixos, tá? Não, melhor pegar aqui, senão vai dar muito espaço. Vamos ver aqui. Você vai calculando aí pra pegar certinho o seu ponto, tá? Pra não dar muito espaço e ficar feio. Ficar juntando, ou ficar folgado demais. Subo três correntinhas. Subo três correntinhas, volto, faço o meu ponto alto. Aí, agora aqui, eu vou calcular aqui nessa argola, onde que cai meu ponto aqui, ó. Ó, meu ponto tá aqui, feito. Eu vou virar ele, vai cair um, dois, três, quatro, no quinto. Não, no quarto mesmo. Pulo quatro, pulo três, faço no quarto um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no mesmo lugar. Um ponto alto. Um, dois, três. No quarto, ó, que é onde já cai meu ponto, já dá o pontinho certinho pra você aí. Tá bom? Vou fazer isso aqui em toda essa argola, depois vou descer aqui, ó, e vou finalizar aqui, tá? Ó, pessoal, fiz aqui, ó, toda a volta, tá vendo? Aí, aqui, eu vou finalizar, ó, já aqui, ó, junto de onde eu comecei, tá? Aqui, eu vou pegar e vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá? Já vou arrematar meu fio aqui, ó. Esses fios, depois eu venho passando a agulha de tapeceiro, e aí, escondo todos eles. Dá uma puxadinha aqui, ó, depois eu escondo todos eles lá pra trás, atrás dos pontinhos, e fica tudo certo, tá? Então, aqui, ó, a gente já finalizou, e ficou assim, ó. Deixa eu pôr só esse daqui lá pra trás, pra gente depois arrematar ele lá atrás. Ó, assim ficou a nossa peça, né? Ficou bem legal, ó. Aí, aqui, você vai colocar o fósforo, o isqueiro, né? Que você vai colocar do jeitinho que você quiser. Você pode acrescentar flores, pode acrescentar o que você quiser. Esse aqui é só um modelo, tá? Bem simples, de porta fósforo, porta pano de prato. E como eu falei pra vocês, foi uma escrita aqui que pediu um porta fósforo, porta pano de prato, mas sem ser aquele modelo de vestidinho, né? Que a gente tá mais acostumado a ver. Então, ficou assim, ó. Espero que vocês tenham gostado, tá? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho, gente, que tem muita gente sem tá recebendo as notificações do vídeo, aí achando que não tem vídeo, mas desativa o sininho, depois ativa ele novamente pra o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo, tá bom? Então, é isso. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.